A carga é importada da China. Ai, que medo! Ai, que medo! E foram doados pela Vale ao governo federal. Mais medo ainda! Essa leva de testes é destinada à venda de empresas privadas. Há uma alta demanda, já que as empresas querem fazer essa testagem para retomar a economia. A Polícia Federal e a Polícia Militar farão a escolta dos testes, já que eles estão sendo muito visados pelos bandidos devido à alta demanda no mercado. Só fazer um registro aqui rapidinho, porque a minha consciência não vai me permitir passar em branco disso. Rapidinho. O Vale, obrigado por você estar fazendo o repasse daquilo que você já deveria ter pago. Confesso a vocês, quando eu escuto no rádio, a Vale está antecipando 500 milhões. Não está antecipando nada, velho. Vocês estão pagando pelos assassinatos que vocês cometeram lá em Brumadinho. Então, aqui não altera as alertas, não. Se quiser colocar, passar no intervalo, pode passar. Você está antecipando 500 milhões. Não! Esse dinheiro é da justiça. Vocês continuam assassinos, que é a minha opinião, e eu vou mantê-la para o mundo.